Queria apresentar aqui a minha amigona, Glorinha Mello. Começou uma amizade pelas redes sociais, né, Glorinha? Junto com a Lívia a gente sai, deu um arraso e aí a gente agora tá aqui junto albuçando, maravilhoso. Show de bola. Glorinha, essa sua Sport Glide é a sua primeira Harley Davidson? Não, é a minha segunda Harley Davidson. Qual foi a sua primeira? Eu tive uma XL 1200, douradinha. Ah, tá. E essa moto você comprou a primeira Harley Davidson, você comprou quando? Eu comprei em 2018. 2018. E por que você resolveu comprar uma Harley Davidson? E eu resolvi comprar uma Harley Davidson, primeiro que eu acho que a Harley Davidson é um estilo, né, de vida, né, praticamente, né, você, você abraça a Harley, você recebe a família Harley Davidson, né, e depois por causa da minha altura, né, pouca moto pra minha altura. Não dá pra uma big train, né, amiga? Calma, gente. O que você tá achando desse passeio de hoje? Gente, eu tô achando muito legal. Foi numa velocidade muito tranquila, muito bem organizado, sabe, tudo perfeito. Gostei de tudo, gostei de tudo. Vim, vim de... Vim fresquinho hoje, né, hoje o tempo tá ótimo. Vim de P2. P2, é verdade. Eu descobri, sabe qual é a função do P2? Segui o P1. E me diz uma coisa, você, durante aí todo o deslocamento, como é que você classificaria a organização aí do passeio? A organização está perfeita. Está perfeita, não é porque eu estou do lado da Sandra, não, mas é uma coisa que eu venho falando, que a Sandra, ela vem inovando o ROG como nunca eu vi antes. Tanto que eu decidi participar do passeio porque a Sandra está no grupo, entendeu? Porque eu nunca fui andar com a galera do ROG, muita moto, eu achava que dava muita confusão, era um passando em cima do outro. Cara, e esse passeio, cara, todo mundo bonitinho no trem, ninguém ultrapassou ninguém, todo mundo seguiu a sua posição, sabe? O passeio que eu andei nos anos anteriores, né? Nossa, era só para quem puder, dava até nervoso. Existe uma total integração, total integração. Você se sente acolhida, a palavra certa é acolhimento, entendeu? Esse é um diferencial dessa diretoria, desse ano. Eles te chamam, né? E vou te falar uma coisa aqui, em off, em off é público, né? Várias pessoas já conversaram comigo, né? Quando eu estou vendendo bandana e tal, comentaram comigo assim, nossa, você já passeou com o ROG? Eu ainda não. Nossa, eu estou adorando o cara, a Sandra é uma pessoa maravilhosa, ela grega, ela, nossa, eu me senti assim, família, nunca tinha andado, primeira rala e tal, sério, mas é sério. Mas é legal. Mas é sério, é gostoso você ouvir isso. Eu te mandei uma vez, eu printei um papo que eu tive com uma pessoa, né? Falando bem da Sandra, eu falei, cara, vamos andar para você, porque é legal quando você sabe que eu grito a falar. É legal, a gente está trabalhando, né, Glorinha, para tudo, para o teu filho poder vir para o ROG, para a minha filha poder, entendeu? Show. Glorinha, considerando a tua experiência já de esses alguns anos aí, participando de trem, andando de moto, você, quais são as chances de você recomendar aos amigos para participarem no futuro de passeios como esse? Ah, agora eu vou recomendar sempre, entendeu? Vou recomendar sempre. Olha, coisa que eu achei maneiro aqui no Rio, o pedágio, entendeu? Uma pessoa só pagar, nossa, ficou muito melhor, mais tranquilo, você não fica, até de segurança, uma pessoa só pagar, eu achei maneiro. É, o briefing digital, eu achei assim, o máximo o briefing digital, porque você já vê o trajeto que você vai fazer antes. Eu antes, quando tinha qualquer passeio que tem, que o pessoal coloca, eu ficava naquele Waze, Google Maps, né, vendo qual era o trajeto para saber se tinha terra, não tinha terra, se tinha, não sei o que é, se tinha a clive, declive, né. E agora não, você já olha antes, achei mó barato o briefing digital, muito legal. Foi uma das inovações que nota 10.